Ele tá 38 anos sofrendo, 38 anos paralítico, na cama, tá reclamando, mas o texto diz que ele não sai da fila Catuca alguém perto de você e diga não sai da fila, diz, o anjo vai gritar teu nome, diz, não vai ser anjo não, vai ser Jesus que vai descer do tanque Vai dizer Jesus, continua na fila, tá chorando, mas continua na fila, tá sofrendo, mas continua na fila, tá doendo, mas continua na fila Tá sentindo a dor, mas continua na fila, porque a qualquer momento o Senhor Jesus vai gritar o teu nome nessa casa Não importa se você vai receber milagres de mim, não importa se você vai ser curado antes de mim, não importa se a porta vai se abrir na tua vida antes de mim Não importa se você vai andar antes de mim, não importa se o ministério vai acontecer antes de mim, não importa se Deus vai movimentar as páginas antes de mim Pelo contrário, eu quero mais que você cresça mesmo, eu quero mais que a porta se abre mesmo, eu quero mais ver você com saúde Eu quero mais que você veja o milagre, mas uma coisa eu sei, recebendo a cura, ou não recebendo, eu não saio da fila Eu persevero até Jesus descer na casa Diga pra alguém perto de você, se o anjo não descer Jesus te toca, se o anjo não descer do tanque Jesus vai até você Se o anjo não descer Jesus vai até você dizendo pega a cama, sai desse tanque, hoje é dia de milagre Ah levanta a mão que eu quero profetizar, levanta as nuas quem tem fé nessa casa Esse ano não vai terminar com desgraça, o diabo está dizendo que a crise vai paralisar a tua alma Mas eu vim profetizar que dentro da tua petesta, você vai viver o maior milagre da tua vida antes do mês de julho Mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta Vai, 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 se é pra Jesus tem que ser melhor Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja Você está aplaudindo quem merece a glória Você está aplaudindo quem merece a adoração Enquanto a igreja bate palma, tem milagre acontecendo nesse tanque Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando a tua casa Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada Enquanto a igreja bate palma, o diabo está perdendo a guerra Enquanto a igreja bate palma, Deus está visitando teus filhos Deus está visitando teu pai Enquanto a igreja bate palma, há um movimento de Deus na tua casa Jesus desceu pra te dizer, eu cheguei pra mudar a tua história Reproduza isso pra quatro pessoas e diga, não sai da fila Qualquer hora vai chegar, diz Não sai da fila, continua orando Gemendo, mas continua orando Sofrendo, mas continua orando Gritando, mas continua orando Machucado, mas continua orando Até murmurando, mas continua na fila Até doendo, continua na fila Eu sei que tu está reclamando Ah, ninguém me ouve, ninguém me toca, ninguém faz nada Ninguém vem pra mim, ninguém me ajuda Mas continua na fila Fica na fila Não há qualquer momento O teu milagre vai chegar